Resolvi seguir caminho Por longe, turde mais ao leste Meditei A sombra da árvore astral Assim como Siddhartha o fez Repensei O conhecimento adquirido Questionei Sobre o curso que tomou o viver Desigualdades Intolerância Injustiças Embasadas A sombra da lei Comentei A Bhagavad Gita Assim como Gandhi o fez Libertei Comentando a Escabeca Comentando a Escabeca Legenda Adriana Zanotto